Festa de Santana em Caicó na TV Curtição Oferecimento Brisanete, levando o mundo até você Decorare, descubra a magia de decorar com a Decorare Gráfica Seridó, qualidade e criatividade MS Variedades, tudo para o seu lar em um só lugar RK Contabilidade, contabilidade e assessoria de confiança Time Club, deixe sua marca, use Time Club Camelo Celular, importados e acessórios para o seu celular Educandário Santa Terezinha, educando cidadãos para o mundo Eletrocenter, material de construção em até 10 vezes no cartão Laboratório Maria Ila, confiança e credibilidade Laura Ótica, cliente satisfeito é a nossa prioridade Massas São Francisco, uma delícia de sabor Placar Veículos, o bom de negócio Seridó Preve, se você comparar, você também vai mudar SJ Frios, distribuidora de carnes e frios com o melhor preço Supermercado Queiroz, da nossa terra, do nosso coração Top peças e serviços, segurança e garantia para o seu veículo Residencial Turmalina Parque, uma joia para a sua família Paulo e Dente, invista no seu sorriso TV Curtição na festa do ex-aluno do CDS Vamos bater um papo com o Andrei, ele que é secretário-geral aqui do CDS E vai contar um pouco da história dessa belíssima festa para os nossos telespectadores da TV Curtição Seja bem-vindo à TV Curtição Andrei Obrigado Cielio, vocês também na TV Curtição sejam bem-vindos à festa do ex-aluno O CDS acolhe todos de braços abertos Como foi que surgiu a festa do ex-aluno? Cielio, não existe uma data precisa de quando a festa começou Porém, no livro de tomba aqui da escola, existe um registro da década de 60 Que um grupo de ex-alunos do colégio, durante a festa de Santana Veio aqui para dentro do colégio tomar vinho para se reencontrar Então, nós consideramos como a primeira festa do ex-aluno Agora, esse formato que vocês, a TV Curtição, estão vendo hoje Ela tem mais ou menos uns 30 anos Porque um período em que foi criada a associação do ex-aluno Com o objetivo de arrecadar dinheiro para que pudesse pagar bolsas de estudos aqui no CDS para alunos carentes Então, esse é o grande objetivo da festa Toda a renda da festa é revertida até hoje para alunos carentes poderem estudar aqui no ensino médio do CDS É isso aí, Andrei Obrigado pela sua participação na nossa TV Curtição Dê seus microfones abertos para suas considerações finais E também parabenizar esse brilhante evento que acontece aqui todo ano na festa de Santana de Caicó Nós que agradecemos a vocês a TV Curtição Em nome do nosso diretor Padre Costa A gente agradece muito a cobertura que vocês estão fazendo no nosso evento E é isso, o CDS sempre inovando, sempre crescendo e sempre fazendo a diferença em Caicó e no setor Eu conversei com o Andrei e ele me contou um pouco da história da festa do ex-aluno do CDS E você vai contar a história dessa festa desse ano 2018 Você que faz parte da comissão Pois é, Luciele, boa tarde Boa tarde, galera do Curtição, né? Para a gente, enquanto de Ocesana atual, é um prazer A gente abrir as portas para a gente acolher a festa do ex-aluno E esse ano tem uma novidade Nós, além de contarmos com a turma de 50 anos Que já é tradição Nós estamos contando com a turma de 10, 20, 25, 30, 40 e 50 anos Então, a gente analisa que a festa vem inovando Afinal, não são ex-alunos da turma de 50 Mas ex-alunos atuais Os mais jovens que estão também fazendo a festa Com a equipe mais antiga Com nós que somos do CDS atual E essa turma de 10 anos que saiu recentemente Ô Maria Tereza, qual é o ingrediente, o principal ingrediente para o sucesso dessa festa? Olha, eu creio que é o amor que todos têm ao de Ocesano Na verdade, a gente considera assim Nós somos uma grande família Uma família que já tem muitos anos E nessa época, o colégio sempre abre suas portas para acolher Todas as pessoas que já passaram por aqui Tanto ex-aluno, ex-professor, ex-funcionário Quem entra nessa casa tem muito amor para dar Então, eu creio que o sucesso da festa É a forma como a gente se confraterniza Acolhe todos e sente-se feliz nesse dia muito maravilhoso Quem conhece Maria Tereza aqui em Caicó Sabe o carinho que ela tem pelo CDS também Todas as pessoas que convivem com ela Parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, viu? Pois é, pois muito obrigada Então, quem não teve a oportunidade de vir esse ano O CDS a partir de agosto vai estar de portas abertas Nós estaremos mostrando a nossa proposta pedagógica de trabalho para 2019 E depois, quem sabe, fazer parte da festa do ex-aluno E fazer parte dessa família que faz a diferença Obrigado, minha querida Obrigada também, boa festa de Santana a todos É isso aí, o TV Curtição Na festa de Santana, vem cá, Yane Daqui a pouquinho também eu vou bater um papo com o Tassiano E vai mostrar as novidades do CDS Para a nossa TV Curtição O Yane Daniele, simpatia ao Tassiano Oi, Yane Que sucesso é esse que você faz nas manhãs da 95FM Na nossa querida imbatível, Yane? Eita, nós fazemos, né? O mundo do rádio é contagiante E nós somos as estrelas que brilhamos no mundo da comunicação Com os nossos ouvintes Hoje também com os internautas É todo mundo junto e misturado E é muito bom poder levar a Caicó Às cidades, aos estados A outras regiões Até do outro lado do país Hoje, tanto pelo aplicativo no celular, né, Luciélio? Como também pela frequência E agora a internet que veio para somar E a gente aí fica em evidência Em todas as plataformas Oi, Yane, como é receber esse carinho De tantos caicoenses, seridoenses Até paraibanos Que acompanham o seu programa através da 95FM Você tem noção da imensidão de ouvintes que você tem? Ah, eu fico encantada Assim, a cada ano, a cada dia A cada encontro com o ouvinte A cada depoimento É gratidão que brota no meu coração Por receber essa energia tão maravilhosa, né? Sabendo, então, assim, que estou plantando As sementes colhendo os frutos bons Então, a gente está plantando de uma forma positiva Já que os frutos estão sendo muito positivos E eu só posso agradecer a Deus pelo carinho Nós estamos sempre fazendo com o ouvinte Que a gente esteja em primeiro lugar Juntamente com os nossos anunciantes E tendo a igualdade para com todos Isso é importante, Luciélio É a xuxinha do rádio seridoense Que eu amo de paixão Iane, obrigado, viu? Você também, muito esforçado Muito dedicado Ama a comunicação Faz sucesso com o Ronaldo Adriano No carro de som Faz sucesso na Jovem Pan Faz sucesso agora no Curtição E isso é que é saber aproveitar as oportunidades, né, Luciélio? Você não deixa passar nenhuma oportunidade De repente chegou a TV Curtição Primeira TV a cabo Da nossa região, da nossa cidade E você, estou lá porque eu gosto É o que eu quero Então é isso Obrigada, Iane Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, né? Também, igualmente É de verdade Feliz festa Boa, Fátima Santana Iane Daniele Simpatia, alto, astral e tudo Obrigada, Iane Ô, Tassiano Vem cá, Major Vem cá para esse outro lado aqui Tassiano Que agora vai bater um papo Com os nossos queridos Telespectadores Aqui da nossa TV Curtição E vai mostrar aqui para vocês As inovações Do nosso querido Colégio de Orcesano Seridoense Seja bem-vindo à TV Curtição, Tassiano Boa tarde, Luciele Boa tarde a todos Vocês que estão nos Prestigiando nessa festa Desses alunos Você da TV Curtição Você de Caicó Você de toda a região Do Ceridó E da Paraíba É... Do Ceará Da Paraíba E do Rio Grande do Norte Ceará, Paraíba E do Rio Grande do Norte Sejam todos bem-vindos À terra de Santana Boa, Tassiano E a gente está ao vivo Para 60 cidades Espalhadas por esses três estados Através da Brisa Net É uma coisa maravilhosa Para a cidade de Caicó, né? Isso É mais Um meio de comunicação Que é preciso ter a nossa cidade Que é preciso ter a nossa região Uma região sofrida De seis anos de seca Mas também a gente precisa ter O nosso entretenimento em casa Não é isso? Se irmana também Na festa de Santana Já é tradição É uma festa que já é reconhecida Pelo IFAM A festa de Santana Sem a festa dos ex-alunos Não é festa de Santana Não é isso? Nós temos... Isso Nós temos alunos aqui De dez anos De vinte De vinte e cinco De trinta Trinta e cinco Quarenta Cinquenta Nós temos alunos Até de cinquenta e cinco anos Aqui comemorando Então Cada ano Novo ano Cada ano Venha para cá A festa dos ex-alunos Está aí Para receber vocês O Colégio de Alcesano Com inovação O Colégio de Alcesano Nós já abrimos agora Para setembro, outubro A adaptação das turmas Nós estamos aí Com todo O ensino fundamental E o ensino médio Todo climatizado Nós estamos no sexto ano A terceira série Todo digital E esse ano Nós temos o parque tecnológico Da inovação fotovoltaica Nós estamos aí Com todo o sistema De energia solar Que será inaugurado em breve Onde o Colégio de Alcesano Será autossuficiente em energia É grandes novidades Para o CDS E para a nossa cidade de Caicó Né, Tassiano? Isso Mostra o nosso trabalho A inovação para a cidade A seriedade que o CDS tem A seriedade E outra coisa No marco dos 100 anos Do centenário de Caicó No marco dos 50 anos Da turma de 68 É um marco também A energia solar A energia fotovoltaica Aqui do Colégio de Alcesano É isso aí Para você que não conhece Tassiano Tassiano, qual é a sua função Aqui no CDS? Minha função Eu sou gerente administrativo Auxilio a direção Ao Padre Costa E a Maria Tereza Onde nós fazemos tudo Em uma coordenação geral Né, isso? E temos a seriedade De trazer o melhor O bom O inovador E estar sempre à frente Para alcançar os novos objetivos Que é os alunos saírem satisfeitos E os alunos também um dia Serem grandes profissionais no futuro Uma coisa é certa Qualquer dia a TV Curdição E o nosso programa é show Vai bater a porta de Tassiano Para ele contar um pouquinho da história E uma das quadrilhas estilizadas Mais famosas do Rio Grande do Norte Que é o Arizão Era imbatível E sabe quem era o marcador E o grande idealizador da quadrilha? Esse rapaz aqui, ó Tassiano Vai contar hoje não, viu? Deixa para uma matéria exclusiva Para o meu programa Não, hoje não Eu garanto a você Que na hora que eu for chamado Que eu for convidado Tenho o maior prazer Até para você que está em casa Nos assistindo Sentir esse prazer Do que era o arraial do Arizão Lá da cidade de Ocari É isso aí, obrigado Tassiano E agora você vai ficar com imagens Da festa do ex-aluno do CDS Mas antes da gente mostrar as imagens aqui para vocês A gente vai chamar o grande Diego Valle Para bater um papo com a gente Aniversariando Alô Diego, major Vem aqui bater um papo com a turma da TV Curdição Grande Diego Valle está aniversariando hoje E está aqui também na festa do ex-aluno Diego, seja bem-vindo aqui à TV Curdição Obrigado à TV Curdição Pela presença mais uma vez Na festa dos ex-alunos do CDS E o nosso evento é isso Além desse momento de confraternização De diversas gerações de ex-alunos Professores, funcionários E atuais também É um evento beneficente A renda da festa dos ex-alunos do CDS Ela é voltada para patrocinar bolsas de estudos Para alunos de escolas públicas Que podem ter a oportunidade de estudar O ensino médio em um colégio Senado Serridoense Então após o evento a gente presta conta disso E a gente abriu a seleção no mês de dezembro Para que esses alunos que sonham estudar no Diocesano Tenham essa oportunidade Com a bolsa integral 100% pago pela associação dos ex-alunos Então além dessa confraternização Que marca o primeiro sábado em festa de Santana Nós temos também essa finalidade social Da festa dos ex-alunos É isso aí Diego Valle além de fazer parte aqui da festa dos ex-alunos É também o secretário de turismo Na cidade de Caicó E vai realizar uma brilhante festa também No Complexo Turístico Ilha de Santana Não é Diego? A partir da quarta-feira Quarta-feira começa a programação na Ilha de Santana Nós teremos a programação da quarta-feira O Forró das Antigas Com o Circuito Musical O Noda de Caju E Forró dos Três Quinta-feira Feirinha Tarde E a noite Teremos uma noite totalmente diferente Com o Joãozinho em Banda 7 Almias Fiveres E Parcelio e Paulinho Que estão animando a nossa festa A banda Baile Revelação do Seridó Na sexta-feira A gente vai ter muito forró ao tempo Poesia Com o Flávio Leandro O poeta de Pernambuco Que vem para o nosso evento Além de com o Fraria do Fole E Valdones O Grande Sanfoneiro E no sábado Uma noite para se apaixonar Com o Naldinho de Caicó Com o Aduílio Mendes E com o Vicente Neri Domingo fechamos com chave de ouro Os nossos grandes cantores O Gui Heitor Isaac Queiroz E ainda Nossa amiga Laércio Vandeirão Então toda essa programação Ainda bem que a memória não me traiu Fará parte a partir da quarta-feira Na Ilha de Santana E o bacana que é de graça Para todos os cidadãos caicoenses Seridoenses E os turistas que vêm visitar Nossa cidade na festa de Santana Né Diego? A gente reforça o convite Além da Ilha de Santana Existem outros palcos culturais A Famuse A partir da quarta-feira Dia 25 Até o domingo Dia 29 Nós temos já funcionando O palco do Pavilhão Cultural Da Paróquia de Santana O projeto Banda na Praça Já começou Lá na Praça do Coreto E segue até o próximo Dia 29 Um encontro de fila harmônicas Além de muita música boa Então a festa de Santana Então a festa é tudo isso É esse patrimônio cultural do Brasil E a gente convida você que está acompanhando a TV Curtição Que ainda não veio a Caicó para vir realmente participar e conhecer o maior evento religioso Sócio cultural do Rio Grande do Norte Valeu Diego, obrigado pela sua participação Valeu e obrigado também pelas felicitações Aproveitem a festa do ex-aluno nesse encontro de diversas gerações Que fica maior ainda com a presença da TV Curtição É isso aí a TV Curtição Canal 10, Brisanete Pelos principais eventos da festa de Santana 2018